Viemos até a agência Cicred aqui em Confresa conversar com o gerente Eclair, porque hoje foi entrega do prêmio daquelas pessoas que participaram da premiação da poupança premiada e os ganhadores receberam a premiação hoje. Eclair, hoje foi um motivo de muita alegria para vocês aqui na agência que entregaram a premiação para esse pessoal que foram sorteados e que estão participando dessa promoção aí. Com certeza, Peterson. Para nós é uma alegria, uma satisfação. A poupança premiada, essa campanha, ela iniciou em 4, no mês de abril e o término dela agora é em dezembro. Então, assim, a ideia nós temos na poupança premiada é o sorteio de toda semana de um associado ou poupador. Então, podendo ser um associado que venha trazer uma poupança a cada 100 reais, ele tem o direito a um cupom premiado ou, se não, um poupador, uma pessoa que tem uma conta poupança, que pode trazer suas aplicações, seus recursos que estão guardados ou em outra instituição, coisa assim, pode estar trazendo ao Cicred e estar participando e concorrendo ao cupom da poupança premiada. Hoje foi entregue o prêmio e qual o valor do prêmio para quais clientes aí? Então, a poupança premiada, cada sorteio equivale a 1 mil reais. Então, hoje nós entregamos o valor a 1 mil reais a um associado. E lembrando que são 18 associados, ou aliás, são 18 pessoas que são contempladas durante o mês. E totalizando, até o final da campanha, 687 pessoas. Ou seja, são mais de 800 mil de prêmios em dinheiro que serão disponibilizados aos aplicadores. Então, hoje foi entregue ao associado Sr. Raimundo. Nós tivemos outros contemplados já em nossa agência. Isso também, assim, nós temos outros contemplados nas outras agências da cooperativa. E para nós é uma satisfação termos associados da nossa cooperativa, da nossa agência, sendo contemplado. Então, já é o terceiro. E aí eu faço o convite para as pessoas aí, cada vez mais, que têm dinheiro, que têm um recurso em outra instituição, que possam trazer ao Cicred e aplicar, podendo aí concorrer ao valor de 1 mil reais. E lembrando que no último sorteio, no dia 29 de dezembro, vai concorrer a 100 mil reais. Então, tá aí. Então, você que tem o dinheirinho, que ainda pode poupar um pouquinho, vem para a agência Cicred, faça aqui a sua poupança, que com certeza, além de você poupar, você vai concorrer a prêmios. Eu tenho a minha poupança aqui, estou na expectativa, tá bom? Então, vem para o Cicred. Música 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 Música